Dois candidatos ao título frente a frente no mata-mata da Copa do Mundo FIFA. A bola já vai rolar no Albahite Stadium. Fique com a gente. Opa! Daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz pra você ao vivo, aqui, direto do Albahite Stadium. Eu sou o Gustavo Villani, como sempre, ao meu lado, bom amigo, Caio Ribeiro. E hoje temos mais um jogaço da Copa do Mundo FIFA. Oitava de final. Devemos ter um jogo muito bom, Caio. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho. E a vaga pras quartas de final tá a 90 minutos de distância dessas duas equipes. E o Brasil tá pronto pro jogo! Time pronto escalado. Quero saber se eles conseguem divertir o pessoal ligado na EA Sports, Caio. Conseguem, sim, Villani. É sempre um prazer ver um time que tem a posse de bola como principal objetivo. Acho que eles têm tudo pra vencer e convencer. Túnel do tempo. Copa do Mundo, 1954. A seleção brasileira não sabia o regulamento e foi pro vestiário achando que foi eliminada, Caio. Pode isso? Pode. Foi na primeira fase contra a Iugoslávia. O Brasil não sabia que o empate classificava os dois times. Jogadores e dirigentes saíram do jogo chateados, de cabeça baixa, sem saber que tinham passado de fase. E o outro lado, escalação também definida na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani. Vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Neymar. Se atrapalha. Dá a bola de graça. Alexandro. Tem a posse, Fred. Alexandro. Bola levantada no Vinícius Júnior. Recebe Paquetá. Neymar, olha o gol. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Villani. Salvou o time. Recebe som. Desarma. Mata o ataque. Danilo. Neymar gosta. E tem a bola. Paquetá. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Toque errado. Entrega pra zaga. Vinícius Júnior. Aparece a defesa. Aparece a defesa. Corta o passe. Vão se aproximando da área. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Neymar. Neymar gosta. E tem a bola. Neymar enfiou. Matou a jogada que era promissora. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. É agora. Faz. Gol. Dá um. Fazer o placar aberto. Sem nenhuma chance pro goleiro nesse lance. O jogador tava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Saída do Brasil. Que tá perdendo. Dá a pé ainda. Um gol de desvantagem. Fred. Esse é Rafinha. Bola pro Neymar. Arrisca. Boa bola enfiada. Gol. Vai empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. Nesse gol eu destacaria o posicionamento. Tava no lugar certo na hora certa. E a queima-roupa não tinha como perder. Um a um no placar. Jogo aberto. Um a um no placar. Um a um no placar. Jogo aberto. Gol. Que jogo. Eles voltam à frente no placar. Que espetáculo. Eu quero um gol. Já vai. Volta aqui. Tá cedo. Que gol é esse, Caio? Golaço. Vilani, ele foi pra jogada individual. E teve toda a tranquilidade pra mandar pro fundo do gol. Segundo tempo. Bola rolando. A seleção brasileira tá perdendo. Rafinha. Aí o Lucas Paquetá. Fred. Corta o passe. Vem a defesa. Precisa no lance. Lei da vantagem aplicada. Houve a falta. Arbitragem mandou seguir. O cruzamento veio. O curto. Bola interceptada. Alexandro. Aí o Lucas Paquetá. Neymar. Vinícius Júnior. A equipe desce pro ataque. Pro gol. Pateu. Gol. Pra deixar tudo igual no placar pra empatar. O Caio. O chute foi de média distância. Mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada. Dois a dois. Tudo igual de novo. Recebe som. Corta a zaga. O ataque era bom. Bola com o Fred. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Esse é Rafinha. De longe. Busca o goleiro. Foi bonito o salto. Quem sabe o Brasil passa a frente agora. Escanteio. Eu tenho uma bronca do escanteio curto. Olha só. Cortou pra dentro. Porta fechada. Corta o cruzamento. Deu o bote. Ela sai. Arreveço. Eles vão ganhando o campo no ataque. Protege. Usa o corpo. Um passe errado. Lateral marcado. Vinícius Júnior. Neymar gosta. E tem a bola. Fred. Neymar com ela. Olha só o desempate. Domina bem. O cruzamento pode sair jogando na moral. Em profundidade. Entre a defesa. Pra fazer. Pra passar na frente. Gol. Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Barba, cabelo e bigode pra ele. O terceiro no jogo. Caiu. Matador, Vilani. Fica difícil marcar o jogador quando ele tá inspirado. Tril. Tril. Tril ao apito pela última vez na primeira etapa. Aqui no Albahite Stadium. Intervalo de jogo. Quebra o muro Brasil. Quebra o muro Brasil. Que... Tril ao apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de Pente. Mais um corte. Vai pro meio. É pra fazer. Gol. Agora são dois de vantagem. Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência pra rodar a bola até encontrar o espaço. E eu me arrisco a dizer que era sim uma bola defensável. Faltou fechar melhor aquele canto. Gol. 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 4 a 2 do placar. Não tá faltando gol hoje. Lucas Paquetá. Atenção. Brasil parte pro ataque. Quero ver. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Gol. 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 Vinícius Júnior recebe Paquetá. É pra voltar pro jogo. O cruzamento não passa pela zaga. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Impedimento apertado. O Brasil vai mexer. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Richard Lisson. Gol. De quem não desiste. Falta um pra empatar. Foi uma conclusão precisa. E a uma distância que não deu nenhuma chance pro goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação pra finalizar pra rede. Mostrou excelente visão de jogo. Recomeça o jogo. Brasil volta pro jogo. Diminui o placar. Corta a zaga. Chega bem no lance. Chegamos a marca de 15 minutos. Conduz a bola pro ataque. E recuperou no ataque. Olha a chance. Deu na trave. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Alexandro. Passou. Levou a melhor. Foi pressionado. Sai com o gole e tudo. Falta bem marcada. Jogada dura. Pode vir o cartão. E vem cartão pro Danilo. Ele passa a jogar pendurado. O técnico resolve mexer no time. O técnico resolve mexer no time. Cobrança curta pro companheiro. Vamos pro jogo. Vantagem. Brasil com a bola. Casemiro. Toca no Richarlison. Retoma uma posse de bola. Linda enfiada de bola. Eita. E a jogada não deu em nada. Vinícius Júnior. Vem descendo o Vinícius Júnior. Neymar. Rafinha. Trava o chute. Segue o perigo. Divide. Na própria área. Olha só. É praticamente um convite pra ser atacado. Retranca forte. E tentar o contra-ataque. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Se levantar a cabeça dá pra tocar. Vai conduzindo com a bola no pé. Fica na zaga. Tá viva ainda. Palmas pra ele. Cortou bem o passe. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Intercepta a zaga. Mata a jogada. Fred. No ataque. Brasil avança. Pode ser a última chance de empatar. Parou o lance. Impedimento. Boa pra você. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Seqüência de passe, eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Afasta a zaga. Avança bem, ganha campo. Domina, toca, vai circulando de pé em pé. Tem espaço para encaixar o contra-golpe, atenção. E a arbitragem confirma, mais dois minutos para serem jogados. Recebe Richardson. Que lance, olha o empate. Gol! De empate, no fim do jogo. Que vibração. Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. Dali, não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. Fim da segunda etapa. O empate segue lá no placar. Vamos para a prorrogação. Gol! Gol! Da um! Esse é Rafinha. E o time se manda para o ataque. Se fizer, passa a frente. Gol! A equipe desce para o ataque. Para o gol. Bateu! Gol! Esse é Rafinha. De longe! Busca o goleiro. Foi bonito o salto. Gol! É para fazer! Gol! Agora são dois... Richardson. Gol! Passou. Levou a melhor. 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 Falta bem marcada. Jogada dura. Pode vir o cartão. Olha só. É praticamente um convite para ser atacado. Gol! Recebe Richardson. Que lance! Olha o empate! Gol! ! Pura segurança, começa a prorrogação. Agora é superação, Vilani, não tem espaço pro cansaço, não. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Na bola, limpo, desarma. Que jogão, Vilani. Olha os números da posse de bola aí na tela. Quase não tem diferença entre a partida que os dois times estão fazendo. E isso ajuda a explicar a igualdade no placar. O jogo tá bem aberto, bom de assistir. E aparentemente ninguém tá satisfeito com o empate. Bom, bom, bom demais. Vamos pro jogo. Vem com cruzamento, dominou, pressionado. Chegou chegando pra afastar o perigo. Vem a bola no Fabinho. É pra passar a frente. Gol! Pra fazer história. Na raça. Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência pra rodar a bola até encontrar o espaço. E dessa distância aí, claro que o Neymar não ia perdoar. Ficou fácil pra ele. O placar não para. 5x4. Esse é o Richard Lisson. Tem espaço, dá pra partir. Gol! Dele, dele, dele. Três vezes dele. Olha aí o gol de novo. O terceiro do dia. Vai levar a bola do jogo pra casa. Depois desse hat-trick. Não perca a conta. Não é tênis. É futebol. Tá 6x4. Aí não, Neymar perdeu. Atenção. Politiada. Recebeu, dominou. Tem marcação em cima. Bombo Richarlison. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Recebe Lee Kangin. Final do primeiro tempo da prorrogação. A cabeça pensa. A perna não obedece mais. Bola rolando no segundo tempo da prorrogação. Se segura a segurança. Eu sei que tá todo mundo cansado. Mas é hora da superação. Bola cruzada pra área. Morre a jogada. Não souberam aproveitar. Gabriel Jesus. Neymar. Neymar. Recebe Gabriel Jesus. É só mandar pro gol. Gol. Uma chuva de gol. São três de vantagem. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. O placar aponta jogo de um time só. Que goleada. Protege bem a bola. Kangin Lee. Vai conduzindo pro ataque. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Fabinho. Toca no Richardson. Boa proteção da bola. Na boa, na moral. Carrinho limpo só na bola. E Charlisson. Esse é Vini Júnior. Boa roubada. Retoma do campo de ataque. Militão. Fabinho recebe. Neymar com ela. Atenção, rebote. Toque pro Vinícius Júnior. Fabinho recebe. A batida vem mesmo de longe. Vai pra fora. Tirou com o olho. Você viu, Caioba. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Arbitragem na ponta, o centro do campo. Fim de jogo. O momento é pra comemorar a classificação. Hoje teve emoção até o fim, Guga. O time lutou muito e conseguiu uma merecida classificação na prorrogação. Agora é recobrar as forças, porque não vai ter moleza no próximo confronto do mata-mata. Esse é Rafinha. E o time se manda para o ataque. Se fizer, passa à frente. Gol! A equipe desce para o ataque. Para o gol. Bateu. Gol! Esse é Rafinha. De longe! De longe! Busca o goleiro. Foi bonito o salto. A equipe desce para o ataque. Você precisa de uma gasolina na panica. A equipe desce para o ataque. O perpetuo é do lado. O lugar vai ver por cima. Ensegue... live por trás. A equipe dasce para o ataque. Abrimos com a caixa. Transcrição e Legendas Pedro Negri